É muito crime, é muito crime Pedro Ribeiro é pica, mete bala É muito crime, é muito crime RK é pica, mete bala É bandido pra caralho e as novinhas não resistem Vem Maria Fuzil, vem Maria Fuzil Vem Maria Fuzil, vou te levar pra minha sul Vem Maria Fuzil, vem Maria Fuzil Vem Maria Fuzil, vou te levar pra minha sul Não pode ver o DJ RK passando de bico Não pode ver o DJ Pedro passando de bico A conclusão dessa piranha é que ela gosta de bandido A conclusão dessa piranha é que ela gosta de bandido O corte de bandido, cabelo disfarçado Com um cordão de ouro Mata-tô, mata-tô Torrando um baseado Ela não pode ver uma Glock no válido Ela não pode ver os amigos no válido Mata-tô Ela quer sarrar Ela quer fuder Mata-tô 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 Matagô Olha quem chegou, olha quem chegou Matagô Então avisa ela que a quadrilha chegou a paveta E sarra nela, sarra nela, sarra nela Tu vai devagar tu vai empinando Tu sei que tu gosta vai sarrando essa bucita No pente do meota Sarra no meota Sarra no meota No pente do meota Ai 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 Não revolu Me deixou de pau Não revolu Me deixou de pau Ai 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 Não revolu Me deixou de pau Vem piranha Só safada Vagabunda Rebolando a traição No saúl me deixou de pau Vagou sua rádio blocada Na chacada safada Que ta jogando a bunda Caralho parada Vagou sua rádio blocada Na chacada safada Que ta jogando a bunda Caralho parada KKN Rodrigues Ta foda mesmo hein Ativou o modo putão das aradas né Vai estrigando na meota Devagarinho malandrar Coitado para nos parar Vai sarrando na corte Vem do sangue Vai estrigando na meota Devagarinho malandrar Coitado para nos parar Devagarinho malandrar Sarra 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 Então sarra 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 Que ta jogando de rasefla Então sarra 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 Que ta jogando de rasefla Gosto quando sarra em mim Che é com a Gok de rasefla Mas o gapo é putaria Contrarou para certo Hoje tu vai fface com a Resp introdução Mas o gapo é putaria Contrarou para certo Hoje tu vai f 23 Hoje eu vou fuder com você, fuder com você Pra te enlouquecer, te encher de prazer Eu vou fuder com você, fuder com você Pra te enlouquecer, te encher de prazer A novinha, a novinha, mata a novinha Pode, 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 pode A novinha, a novinha, mata a novinha Mata mais uma brava aí Ixi puta, analisa, depois tu baixa e me passa Esse daí é o Caino Rodrigues Sempre mijando na cara